Salve, salve rapaziada mano, entrou aqui no vídeo na busca de um script de Blade Ball mano, se liga nesse daqui velho, são 3 scripts, tem o Auto Parry aqui do Heads Hub, Auto Parry do Badal Hub e aqui o Symphony Hub funcionando na última atualização pra você farmar o evento tá, como vocês podem ver aqui ó, ele dá o Parry automático e eu posso colocar aqui também o Auto Spam Parry pra caso esteja no X1 eu ganhar aqui spamando tá bom, é muito interessante tá, vocês vão pegar o script aqui na descrição, tem o executor que eu tô usando aqui também, o Fluxus e é só vocês clicarem aí e baixarem ele ó, os executores estão aqui na descrição junto do script, caso você não saiba pegar o script mano, aqui nos tutoriais também tem uma playlist ensinando você a fazer isso tá, e olha mano, como vocês podem ver, eu tô farmando aqui tudo, você pode executar aqui o Heads Hub ou o Symphony Hub, ó como vocês podem ver aqui no Heads Hub na minha opinião é o melhor que tem, tava usando ele aqui e ele na minha opinião é um dos mais completos, o Symphony Hub tá funcionando aí na última versão da Auto Farm, aí você liga aqui ó, deixa eu ligar pra vocês, vou botar aqui ó, Mobile Shortcut, ou seja, ele é um atalho pra o Spam Parry né, e eu vou ganhar essa partida aqui mano, muito fácil velho, é só ele esperar vir aqui, eu vou colar nele aqui, vamos ver se eu consigo ganhar mano, ah nem precisei mano, nem precisei já ganhei, muito fácil e simples como vocês poderão ver tá, aí tem aqui o Badal Hub também pra você farmar tudo que você quiser, e eu vou tá mostrando pra vocês o evento aqui mano, falta 5 minutinhos pra começar, bom, além disso você pode vir aqui no script mano, e você pode comprar coisas na loja também, no Symphony Hub você tem que abrir ele e vir aqui na opção de Farm tá, pra você ligar aqui o Spam Parry, o Auto Parry tudo aqui, ó, vocês podem ver aqui ó, Serpent Event, dá pra farmar o evento da Serpent aqui, quando ele começar ou entrar lá no jogo vai aparecer isso daqui, tá bom? Aí você pode botar pra curvar a bola, pra dar o Parry, tá, se eu não me engano você liga o Parry e ele vai farmar o evento, aí que tem como curvar a bola, tem como usar a habilidade, tem como spamar, ó, usar habilidades aqui, pra você farmar normalmente né, aí tem como ver aqui o círculo do Hitbox, eu gosto de ativar, é interessante ó, aí ele mostra esse círculo aqui que é o Parry que eu posso dar, você pode botar o círculo ou a esfera, eu gosto aqui mais desse. E o Spam Parry que é com T, tá, você aperta o T aí e ele vai spamar o Parry pra você, beleza? Na minha opinião agora o Reds Hub tá batendo de frente com o Symphony Hub, na minha opinião eu acho que tá até melhor do que o Symphony Hub, tá, porque eu usei o Reds Hub aqui por alguns momentos, eu testei ele aí por um bocado, e aqui eu testei o Symphony Hub, na minha opinião eu morri muito mais usando o Symphony Hub com o Auto Parry dele, normalmente, do que com o Reds Hub, na minha opinião se eu perdi com o Reds Hub foi porque eu colei do cara né, e esqueci de ligar aqui o Spam Parry, e ele tem isso também, quando o cara vem perto de você, ele já liga o Spam Parry né, o Reds Hub, aí é muito melhor isso daqui, porque dá pra deixar ele ficar aí, tinha vezes que o cara colava em mim e eu ganhava ele, spamando o Parry, porque ele ligava automaticamente. O Reds Hub mano, não tem Q e também o Reds Hub não tem, ó, vou ligar aqui o Spam Parry, como vocês poderiam ver, apertou aqui, embaixo da minha webcam apareceu, que eu ativei ele, e mano, é isso velho, se eu não ligar aqui o do Symphony Hub, ele liga aqui o do Reds Hub né, que eu ganho do cara muito simples. O Battle Hub mano, é aquele script padrão, ó, como vocês poderiam ver aqui ó, o Auto Parry do Symphony Hub, eu borro bem mais fácil do que aqui com o Reds Hub né, mesmo os dois estando ligado, acredito que ele pega aqui o do Symphony Hub. Aí aqui no Battle Hub mano, é muito mais simples tá, tem só o Auto Parry padrão, Range Deflection, aquelas coisas padrão de todo script de Blade Ball tá, você pode botar aqui também o Ant, só que aqui mano, na minha opinião velho, é só se nenhum outro script funcionar, você pode usar esse daqui, ou você não consegue pegar a Q, aí você pode usar aqui o Battle Hub tá, esse daqui é a versão oficial, tinha algumas versões aí roubando contas né, mas esse daqui é a oficial mesmo, fica tranquilo. E mano, vocês podem farmar aqui o Auto Parry padrão, viu, o partner, aquela coisa aqui que todo script de Blade Ball tem, tá bom? Ó, vocês podem ver aqui que na Serpente agora a gente vai tá farmando, bora, 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 tamo entrando aqui no evento, já vou tá entrando e executando o script tá, é muito importante você já entrar no jogo e já executar ele pra você não travar, tá bom? Então ó, vamos esperar ele carregar aqui, pera pelo menos o mouse né, se você tiver no meu lado vai aparecer na tela. Aí você vem e dá run no clipboard, não sei se ele vai pedir a Q, espero que não mano, vocês já ativam a função ó, ele vai carregar, carregou aqui, e pronto. Começou rapaziada, começou o evento, eu só quero que a GUI abra na minha tela pra mim poder configurar ele aqui né, antes do script começar do jogo na verdade. E começou a Serpente aqui mano, se eu não me engano isso daqui é aquele mesmo evento que teve anteriormente né, então não deve ser tão difícil assim não. Ó, Blade Ball, Boss Fight, aí você vem aqui na função de Farm, tá bom? Vem na função de Farm, ligou o Auto Parry e você remove a Lava Mortal, tá bom? Depois disso mano, você pode botar aqui pra configurar FPS, essas coisas, mas eu não mexo não mano. E se eu não me engano você vai ter que ficar no jogo tá, você pode botar aqui o Infinity Jump no clip. É bem interessante pra você pular infinitamente e não morrer, e a Serpente vai ficar dando Parry, é isso mesmo? E bom mano, eu espero que o Auto Parry dessa Serpente não me mate né, porque olha aí velho, já levou a mina ali. E eu tenho 3 vidas mano, meu Deus do céu, eu espero que eu consiga. Mas bom rapaziada, o script é esse tá, você pode farmar aqui a Serpente, como vocês podem ver funcionando no evento. E ó, eu posso pular aqui em cima, aqui em cima eu posso vir mano. Fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu, valeu, fui.